Tchutchucos e tchutchucas. Olá, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar mais um vídeo. Mas antes eu tenho um conselho pra dar pra você. Ou melhor, acho que melhor você assistir essa animação primeiro. O que será que aconteceu dentro desse elevador? Assista aí, daqui a pouquinho eu volto. Assista aí, daqui a pouquinho. Ai... Ah, eu achei o rato, porque às vezes você não tem como se segurar, né pessoal, aquele negócio, aquele gás que tá fermentando lá, cozinhando dentro do barriga seu, você não tem como segurar e às vezes você sabe, acaba escapulindo. E se você estiver no elevador, imagina comer cebola com batata doce, umas misturas de ovo com repolho, pode ser muito periculoso, então eu não desejo nada disso pra você, tá bom? Não é esse o meu desejo, mas que a gente também não pode segurar, né? Porque se ele tá preso e ele é inocente, tem que ser solto, tem que soltar mesmo, mas tudo tem o seu lugar, né? Vamos tentar dar uma fugidinha assim, escapulindo pro cantinho, ficar mais tranquilo. E aí, vocês gostaram? Deixa um comentário aí pra mim, se vocês gostaram, deixa um curtir, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações, pra ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E se inscrevendo, você se torna um tchu-tchuco e uma tchu-tchuca oficial de carteirinha aqui do canal. E eu fico muito feliz com a sua presença, muito feliz mesmo. Deus te ajude! Um grande beijo pra vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo extraordinário pra vocês. Tchau! Eu amo você! Tchu-tchuca! Tchu-tchuca! Tchau!